E nessa loucura É que não te quero Vou negar as aparências Enxergando as evidências Mas pra que ser mentido Eu posso enganar meu coração Desejo e te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Não te quero De negar o meu desejo Volta a frente! Eu tenho aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim, só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade. Obrigado! Obrigado! E não sei loucura de dizer que não te quero, corregando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim, só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Obrigado! Obrigado! Obrigado pelo amor, pelo carinho. Adoro vocês! Vocês são tão leves pra mim, né? A sequência, a sequência de casa. Obrigado, viu? Eu cantei no microfone da Sandra. Eu cantei no microfone da Sandra. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eles começaram logo com a canja do seu chororó ali. Muito bom! Um com o meu pai. Nossa! Isso aqui é aquecimento vocal, tá? Não é muito shake, não. Bom dia, né? É bom dia, né? Alguém aí veio ontem também, não? Eu! Gente, gostaram? Muito! Que animados vocês! E a galera do Soundão ali, ó? Aê, quero ver! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Gente, filha! Tati! 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 Eu sei que hoje tava um pouquinho... Isso! A Mário tem um pão! Gente, parece que ele tá na casa deles! É muito louco! Vai, que trigo! Mas vamos abrir comigo! A Mário tem um pão! A Mário tem um pão! Gente, parece que ele tá na casa dele! Você é muito louco! Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... A Mário tem umam! Eu não tenho um pão! Eu, um, dois, três, quatro... Mas, dois, três, quatro... Um, dois, três... E como você quer se encontrar Eu penso em uma dor em casa E como agir Preciso dizer não quero te amar Tendo o motivo Eu sou um somado E não posso assumir Que ser a verdade vai ajudar Parei desistir Porque eu quero te perder Na minha conta